Seu Zé Pilintra quando vem, ele traz sua magia Para saudar todos os seus filhos e retirar feitiçaria Seu Zé Pilintra quando vem, ele traz sua magia Para saudar todos os seus filhos e retirar feitiçaria Pisa na ruanda, Zé Pilintra eu quero ver 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 Seu Zé Pilintra quando vem, ele traz sua magia Para saudar todos os seus filhos e retirar feitiçaria Seu Zé Pilintra quando vem, ele traz sua magia Para saudar todos os seus filhos e retirar feitiçaria Olha, Pisa na ruanda, Zé Pilintra eu quero ver 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 Para saudar todos os seus filhos E retirar a feitiçaria Pisa, Naruanda, Zé Pilintre, eu quero ver Pisa, Naruanda, Zé Pilintre, eu quero ver Pisa, Naruanda, Zé Pilintre, eu quero ver Pisa, Naruanda, Zé Pilintre, eu quero ver